Pessoal, tudo bem? Hoje é a terceira conversa sobre depressão. É o que fazer, né? Então, geralmente, aqui na mapa do comportamento, psicologia planilíquese, a gente faz. Primeira coisa é ter consciência, é fazer o cliente ter consciência. É uma doença? O que causou isso? Quais as consequências disso? E qual a solução? E aí sempre, sempre, não adianta ficar dando conselho porque é uma doença, gente. Não é uma coisa de mudança só de pensamento que eu estou com um pensamento fraco. Ela tem todo o contexto lá do mapa mesmo. Mas é muito importante, assim, nossa abordagem é muito respeitosa, é de muito contato. Literalmente, a gente entra na mesma vibração. A partir dessa mesma vibração, claro que eu não vou entrar na sua doença, né? Mas essa vibração de empatia mesmo, a partir desse momento, aí sim. Aí a gente vai com muita dignidade em relação às pessoas, vai entrando em conjunto, caminhando junto, para poder encontrar saídas, né? Vai falar sobre relacionamento, vai falar sobre a consciência daquilo para a pessoa, até encontrar um caminho que a pessoa consiga sair sozinha, tá? Então, e fora a parte sistêmica, da pessoa entender, né? Que às vezes a coisa não está nem na linha de comportamento aí, tá? De atitude, tá bom? Então, um abraço aí, vamos nos falando.